Diretor Elia Júnior Pessoal, dando continuidade a nova série policial, hoje vamos assistir mais um episódio da Embaçada Força Tática do 29I, que faz o patrulhamento em cinco praias do nosso litoral sul. E se você estava com saudades de ver as viaturas saindo daquele jeito pra caçar, então vamos assistir. Embaçada O que é isso? 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 Ali? É. Você está há quanto tempo residindo aqui? Já estou aqui há uns 8 meses. 8 meses você veio de onde? Não, foi residido aqui na cidade desde 97. Esse crime seu foi quando? Eu tirei 4 cadeias de 55. E eu fui com júri popular e foi provado que não fui eu. Qual delas? Foi comprovado que não fui eu. Já fui absolvido. Fiz só esses aí só. E a última cadeia que você fechou foi quando? Foi agora no ano passado. De? Furto também. Furto não, acho que revogou um BO do furto meu. Aham. Daí eu tirei mais, acho que uns 11 meses, 10 meses. Então a sua situação está assegada então? Está assegada. Assinado alguma coisa? Não, não, saí de vencida. Saí de vencida. Aí eu fui para o centro agora sexta-feira pelo centro foco. Para tirar o VG. Tem uma coisa ilícita aí? Tem uma coisa ilícita aí? Droga, arma... Não, não tem não. Tem essa faca assim para... É, no dia a dia, né? Eu trabalho com esse pai. Tem família aqui na cidade? Tem um filho. Tem um filho. Onde? Ele mora no Morão. Quanto dia tem? Ele é 22. 22? Ele trabalha no... Não tem nada. Tem contato com ele não? Tem, tem. E... E o pessoal, minha mulher cagada, já estou fazendo a recuperação. E... Está esperando sair uma vaga minha para me instalar. A recuperação? É. Estão no crack? Estão no crack? Quanto tempo? Desde... 15 anos. Daí eu parei 9 anos. Daí meu filho faleceu no meu colo de coração. Daí eu vou ter os olhos do mundo. Essa mulher também está? Ela está na casa de coração agora. Lá em Peruíde. Já faz doença. É a mãe do seu filho também? Ela está grávida agora. Não, não. Qual cadê esse? É a Praia Grande São Vicente. Essa é a sua carteira? Sim, senhor. Pega aí seu documento. Só tem esse? É, porque seria o RG. Esse aqui foi o meu documento. Esse aqui foi o meu documento. Sim. Foi um documento. E aí é um documento. Esse aqui foi o meu documento. É um documento de resto. Aqui. O meu documento. Ele tem a sua mente. É, mas ele tem que ter uma média. Pesquisei esses dois aqui, se eu não vi, acho. Pesquisei? Pesquisei. 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 Desses furteses você tem tudo aqui na cidade? Tem sim. E todos. 3,2. 3,5. Quanto? Cinco? Cinco? Quanto? Que ano foi a primeira, você lembra? Quanto? 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 Como tu fala? Social, né? Que tu desarruma. Eu sei que o pop agora tá vindo pra mim lá. Você tem família aqui? Tem o meu filho. O seu filho? Mora onde seu filho? Mora onde? Mora onde? Mora onde? Trabalho? Trabalho não tem ainda. O que você faz pra mim aí, certo? Trabalho na reciclagem ali, eu trabalho no ferro velho. Ferro velho? É. Esse último porto do seu foi o que? Foi uma residência do Cibatel. Mas essa aqui agora que eu piquei foi que revolvou a outra do Cibatel. Eu tirei um e quatro. Daí foi revolvou, já tive mais 11 anos. Homicídio, você falou que foi inassentado, né? Sim, senhor. Qual foi a situação do homicídio? Homicídio foi um menino que estupou um pessoal lá. Daí falaram que eu matei ele. Daí foi provado pela esposa dele mesmo que não fui eu. Isso aqui foi até o doutor Diomario. Está liberado. Ele voltou lá. Descadinho. Bom serviço, senhor. Beleza. Você está esperando uma vaga, né? Na clínica, aqui pelo Tito Paulo, Tito. Você vai? Eu vou. Eu vou. Quando eu for pra lá, já não voltar pra cá não. É, se voltar pra cá vai usar de novo, vocês sabem. Bom serviço, senhor. O que recebeu uma denúncia de aqui onde ele vive o Cezinha? Ele estaria foragido. E residiria aqui nessa área do mato. Na primeira abordagem a gente descobriu que ele residia ali naquela entrada, na segunda entrada. Fizemos a abordagem, porém, verificar a situação dele não consta quando procurado. A situação dele está normal. Nada mais. Vamos lá. Vamos lá. E nesse episódio pudemos assistir o quanto é difícil o trabalho de um policial. Como o sargento explicou, tivemos uma denúncia de um procurado pela justiça e a polícia tem que averiguar. Não importa se é na mata, se é no escuro, se é no céu ou no mar. A força tática vai buscar. E, pessoal, estou deixando o meu telefone WhatsApp aqui na tela para que vocês possam enviar mensagens e sugestões para gravação de novos vídeos. Só não esqueçam de salvar o meu contato no seu celular. Dessa forma, posso enviar o link dos novos vídeos e também o material inédito. Grande abraço, pessoal. Diretor Elia Júnior Diretor Elia Júnior